No dia 3 de novembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela retomada do Fundo Amazônia, paralisado desde abril de 2019. A paralisação aconteceu depois que o governo federal extinguiu dois colegiados do fundo, o Comitê Orientador, COFA, e o Comitê Técnico, CTFA. A decisão desagradou os dois principais responsáveis pelo aporte de recursos do fundo, os governos da Noruega e da Alemanha. A decisão do Supremo Tribunal Federal dá ainda um prazo de 60 dias para que o governo federal retome as atividades do Fundo Amazônia. É um fundo com recurso, é um fundo com uma governança que foi criada também muito interessante, muito forte, com participação da sociedade civil, com participação do banco, do BNDES, que é o gestor, com participação dos ministérios, e ele nasce com esse desafio de ser esse instrumento que vai financiar a política de combate ao desmatamento, que era o PPCDAN. E ele, inclusive do ponto de vista da operação dele, ele é vinculado aos componentes do PPCDAN. Então, tinha uma parte do recurso que ia para fiscalização, não só para fiscalização, fortalecer a capacidade do IBAMA de fiscalizar o meio ambiente, mas fortalecer também a capacidade dos estados e dos municípios fazerem ações de fiscalização. Ele tinha um componente de reordenamento territorial, ele financiou mais de 101 terras indígenas, porque tinha também o componente de desenvolvimento sustentável. Então, ele é um fundo com muito aprendizado, é um fundo muito rico e é um fundo que foi paralisado exatamente porque a governança foi desmontada e os financiadores resolveram o que nós achamos que é muito válido, dar uma recuada para dizer assim, olha, o que funcionou muito bem nesse fundo precisa voltar a funcionar, ele precisa estar conectado à política de combate ao desmatamento, mas é preciso que ele tenha uma governança forte. Para a retomada do Fundo Amazônia, a ministra Rosa Weber, relatora do processo no STF, determina também que seja retomado o modelo de governança anterior, estabelecido por decreto em 2008, o que significa dizer que os comitês extintos pelo governo federal em 2019 devem voltar a funcionar. Ele está paralisado com mais de 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões de dinheiro em caixa, saldo, demanda novos aportes do financiador. E aí os números e a tragédia do desmatamento na Amazônia está aí para mostrar para a gente o quanto é preciso retomar o fundo e a política. A entrevista completa com a economista Alessandra Cardoso, pesquisadora do Inesc, que trata não apenas do Fundo Amazônia, mas também do Fundo Clima e do Fundo Nacional do Meio Ambiente, você vê na edição de novembro do programa EcoSenado, que vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde, e no domingo, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Um ótimo final de semana para vocês!